Esse é um terreno aqui do lado da minha casa, a prefeitura tem que tomar providência disso aí. Olha a situação. Fiquei entrando bicho, cobra, aranha. Olha a situação. Mas olha a situação que tá nessa rua aqui. Cara, tá feio o negócio. Já teve uns quatro acidentes nessa esquina aqui, porque eles viram com tudo. E esse mato aqui tampa tudo a visão. As pessoas descem de descanso, você vê o jeito que a caminhoneta passou aqui, não tem visão nada. Eles vêm aqui, uma hora vai atropelar uma criança e vai até lá em cima, o mato. Olha a situação. Aqui tá a beirada dessa rua aqui. E aqui nessa esquina também, tanto nessa baixada aqui, como nessa daqui. Eles têm que tomar uma providência de colocar a tartaruga aqui, para os carros descer mais devagar. Só nesse mês teve quatro acidentes nessa esquina aqui. Tchau. Tchau.